Olha, aqui na Longevidade Expo nós tivemos uma palestra muito motivadora, muito interessante da doutora Linamara Rizzo Batistella, que é professora da USP, que tem uma qualificação fisiatra e dedicou a sua vida praticamente inteira para as pessoas com deficiência. O seu trabalho é lindíssimo e eu queria que a senhora tivesse, se possível, nos dar uma definição sua sobre a história da longevidade, que a senhora fez uma palestra brilhante aqui. A longevidade é um desejo, é uma aspiração de todos nós. O fato de você viver e viver com qualidade ao longo de um grande ciclo da vida é um desafio cada vez menor, porque as estruturas hoje da sociedade, as estruturas de saúde e a própria condição com que vivemos, onde o esforço físico é menor e, ao contrário, às vezes até nos faz falta, porque é da atividade física que a gente vai ganhando longevidade, permite que as pessoas envelheçam, atinjam um grau de maturidade com preservação da sua condição física. E a funcionalidade hoje é outra. No passado nós tínhamos que carregar peso, superar grandes distâncias para atingir um objetivo. Hoje nós temos uma condição de viver muito bem com as coisas mais próximas. Então a nossa funcionalidade se expressa de uma maneira diferente, muito melhor, muito mais inteligente, nos permitindo alcançar um grau de vitalidade, uma condição de longevas ao longo da vida para muitas pessoas. Então eu acho que a longevidade é hoje uma possibilidade para todos que investem um pouquinho boa alimentação, um pouquinho de exercício e muito exercício mental. Muita condição de estar participando da sociedade. Brilhante depoimento da nossa especialista no assunto. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, Carlos. Continuamos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti